Estamos no bairro das Fontainhas, muito perto do local onde Sonia Sirsat e o seu grupo estão a ensaiar para o próximo concerto no âmbito do projeto Fade na Cidade. Ele disse que sim, ela seria uma estrela, não apenas uma estrela, mas uma cometa. Em Goa, não há concertos onde a gente pode ir, ouvir, perceber o que é o Fado. Portanto, pensamos em fazer estes concertos para divulgar a música do Fado. Fado na Cidade, para mim, seria assim, vamos popularizar o género de música. Tem algumas bonitas, finas nuances que, às vezes, são misturadas no normal de música, quando você joga música pop e jazz. Fado na Cidade quer dizer Fado ao lado, assim, na rua ou perto, muito perto. Queríamos fazer espetáculos do Fado, concertos do Fado, assim pequeninos. No início, a ideia era para fazer dez concertos do Fado, em vários sítios de Goa, e atrair audiência que normalmente não vai para os Fados. E, depois, pensamos que seria bem ter um livro que a gente depois podia levar para casa, ler mais sobre o Fado. E, portanto, é Fado ainda assistir os concertos e os livros que toda a gente leva para casa. É bom que haja um melhor conhecimento dos artistas que são oriundos de Goa e, além disso, das músicas que são muito populares. Nós já temos jovens que já cantam umas coisas do Fado, normalmente para os concursos que nós temos. Vem cantar e o concurso do Fado. Mas, depois dos concursos, eles não ligam muito. Não é que não gostam, acho que porque não há oportunidades. Assim, se nós podemos crescer oportunidades e palcos para eles, para cantar, acho que vai ser melhor para o futuro do Fado em Goa. O Fado na cidade vai continuar, com a promessa de trazer aos palcos goeses novos fadistas para que a cultura do Fado continue nesta e noutras cidades. Música